Fala pessoal, eu sou o Rafael Razero e hoje nós vamos resolver um exercício de regra de três simples. É o exercício número 35 da prova de soldado PM São Paulo 2011. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube e recomendar o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muita gente e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e do exercício. Então vamos lá! Para enfeitar a parede de uma sala de aula, os alunos fizeram uma faixa onde foram colocados quadrados de papel nas cores verde V, amarela A e branca B, da seguinte forma. Então aqui eu tenho um quadrado verde V, tenho dois quadrados amarelos A, três quadrados brancos B, um quadrado verde V, dois quadrados amarelos A e três quadrados brancos B. Sabendo que essa mesma sequência de cores se repetiu ao longo de toda a faixa e que os alunos tinham apenas trinta quadrados amarelos, então o último quadrado amarelo ocupa a posição número, então eu quero saber a posição que ocupa o último quadrado amarelo A. Então aqui, o que eu quero saber? Bom, aqui está falando, sabendo que essa mesma sequência de cores se repetiu ao longo de toda a faixa, então se essa sequência de cores se repetiu ao longo de toda a faixa, é que eu observo que após os quadrados amarelos tem três quadrados brancos, aqui também, após o quadrado amarelo, três quadrados brancos. Então, após o último quadrado amarelo A, que é o que eu quero saber, tem três quadrados brancos. Um, dois, três quadrados brancos B. Bom, então aqui eu tenho que os alunos tinham apenas trinta quadrados amarelos. Sabendo que essa mesma sequência de cores se repetiu ao longo de toda a faixa, então aqui eu tenho o final da faixa. Bom, eu tenho que, nessa faixa aqui, com a sequência, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze quadrados de papel. E aqui, está falando que os alunos tinham apenas trinta quadrados amarelos. Eu tenho trinta quadrados amarelos, eu tenho um valor. Eu tenho o segundo valor, que é os doze quadrados de papel que tem nesse pedaço de faixa. E eu tenho aqui, nesse pedaço de faixa, um, dois, três, quatro quadrados amarelos. Eu tenho o terceiro valor. E eu preciso descobrir a quantidade de quadrados de papel que tem ao longo de toda a faixa. E sabendo isso, eu tenho condições de descobrir a posição que o último quadrado amarelo A ocupa. Então, eu tenho três valores e quero descobrir um quarto valor. Eu tenho condições de fazer isso através de uma regra de três simples. Onde eu tenho quadrados de papel. Então, aqui. Quadrados de papel. E eu tenho quadrados amarelos. Então, quadrados amarelos. Então, eu tenho essa sequência com doze quadrados de papel. E eu tenho aqui, nessa sequência de doze quadrados de papel, um, dois, três, quatro quadrados são amarelos. Então, aqui, quatro. Eu tenho aqui, que está dizendo que os alunos tinham apenas trinta quadrados amarelos. Então, aqui, trinta quadrados amarelos. E eu quero saber os quadrados de papel que tem ao longo de toda a faixa. Que é x quadrados de papel, que eu quero saber. E aí, sabendo isso, eu tenho condições de descobrir a posição que ocupa o último quadrado amarelo A. Então, aqui, eu tenho uma regra de três simples, onde, de quatro quadrados amarelos para trinta quadrados amarelos, eu aumentei os quadrados amarelos. Então, eu vou aumentar os quadrados de papel de doze para x. Então, se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de três simples, diretamente proporcional. Então, aqui, quatro vezes x é igual a doze vezes trinta. x é igual a doze vezes trinta. Vou multiplicar aqui do lado. Doze vezes trinta. Três vezes dois, seis. Três vezes um, três. E abaixo o zero. Trezentos e sessenta. x é igual a doze vezes trinta, trezentos e sessenta. O quatro, se está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido. Sobre quatro. x é igual a trezentos e sessenta dividido por quatro. Trinta e seis dividido por quatro é nove. E vai no zero. Ou seja, noventa quadrados de papel é o que tem ao longo de toda a faixa. Se toda essa faixa tem noventa quadrados de papel, isso significa que o último quadrado de papel, que é o quadrado branco B, vai ocupar a posição noventa. Se esse quadrado branco ocupa a posição noventa, esse outro quadrado branco ocupa a posição oitenta e nove. Esse outro quadrado branco ocupa a posição oitenta e oito. Ou seja, o último quadrado amarelo A ocupa a posição oitenta e sete. Então, sabendo que essa mesma sequência de cores se repetiu ao longo de toda a faixa, o último quadrado amarelo ocupa a posição número oitenta e sete. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, oitenta e três? Não. Alternativa B, oitenta e quatro? Não. Alternativa C, oitenta e cinco? Não. Alternativa D, oitenta e seis? Também não. Alternativa E, oitenta e sete? Oitenta e sete é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício? Bom, é um exercício de raciocínio lógico, então o enunciado já dá a dica de como resolver o exercício, mas tem que pensar. E também usa a regra de três simples, diretamente proporcional. Bom, apesar de ser um exercício fácil, né, simples, eu achei um exercício bem sofisticado. Parabéns para o pessoal aí da banca da Unesp, para quem elaborou esse exercício, eu achei esse exercício bem legal, bem sofisticado, porque o candidato precisa pensar para chegar na conclusão. Bom, esse foi o exercício. Bom, esse foi o exercício.